olá pessoal bem vindo ao meu canal do youtube alexandre o grande trazendo com vocês mais um vídeo isso aí pessoal mais um vídeo trazendo pra vocês aqui tá continuar então core 24 k 9550 a placa é uma dq 45 cb possuindo só 6 giga e a nvidia g4 9500 gt pro revolucion seis vamos lá é pro revolucion 6 tá a copa pro revolucion 6 pro revolucion 6 pessoal vamos lá e aí e aí e aí o serginho galaxy nesta vamos lá cafu vamos lá cafu milan na primeira fase teve classificação do milan e o cacau o cacai 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 e aí e aí Isso aí, vamos embora. Golaço, foi não? Golaço. Golaço, foi não, 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 não. Golaço, foi não, não. 2 a 0. É um bombardeio mesmo, hein? É um bombardeio mesmo. 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 3 a 0. Editing Está Guilardino. A Bia mantém na posição. Gattuso está luchando por continuar. Bom, ao não poder detenê-lo, rechazou o portero e o balão saiu a contra. Vai ao centro da porteria. Disparou a porta, mas o tiro saiu alto. Vamos para os últimos minutos da primeira metade. Filipe Inzaghi, anotou dois gols até agora. Toda a bola, tem boa posição para atacar. Boa oportunidade para acertar aqui. Este é o paladar atrativo ao área. Doce é o paladar que saiu alto. Vambora, vambora. Isso, garoto. Ah! Rapaz, o que ter de chance aqui para fazer este gol é inacreditável, mano. Inacreditável. Era para ter feito aí uma boa quantidade de gols, hein. Olha, quase, pessoal. Tchau, tchau, tchau. 4 a 0 5 a 0 5 a 0 5 a 0 5 a 0 5 a 0 5 a 0 6 a 0 6 a 0 6 a 0 E aí, aí, aí está... E agora, com o Doan, por comprando o jogo... Viu seu segundo gol neste partido... Para esse amigo que hoje é seu dia... Ha sido um tiro muito bom, o Rafinha aqui... E ele tem razão, e acho que se dará mais do que Álvaro... Como indica o resultado, hoje estão muito apertados de cara da porteria rival... E aí... 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 Se escapa Lo controla bem Fulta muito perigosa e, além disso, pode ser penalti Não, justo fora do área O vencedor por ter ião Não encontrou suficiante precisão nesse disparo Aí está, Nesta Cafu Sim, se encontrava fora do jogo e por isso respiraram aliviados Acabou Acabou Está aí, pessoal Colasso, hein? Ó Mais outro gol Se for de placa, hein? Um ângulo Tá aí, pessoal 7 a 0 no card Eu vou salvar o jogo aqui agora Tá? Meu, está rodando muito bem aqui Vou guardar Não está travando Nada, pessoal Está travando nada o sistema Isso é que eu estou usando Programinha pesado para poder estar gravando Mas vou encerrar aqui Está encerrando aqui Ó Partida Está aí, pessoal Pessoal Se inscreve no canal Compartilhe o vídeo Tá? E até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau